Sabia que se achar uma batatinha chips em formato de coração como essa, você pode ganhar mais de 3 mil reais? Coisas como essa, que farão você ficar espantado, foram reunidas aqui. Conheça hoje os 7 fatos curiosos que você não vai acreditar. Parte 6, roda a vinheta! E aí pessoal do Youtube, eu me chamo o Renan Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal MonacX. E mano, não esqueça de fugitar o like também e se inscrever no canal pra dar uma força pra gente, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. Imagine ganhar 1 milhão de dólares por ser bom de mira, é o que acontece em um desafio insano de golfe na África do Sul. Lá você viaja de helicóptero até o topo de uma montanha a 508 metros de distância do buraco que está lá embaixo. Daí basta dar a tacada da sua vida, acertar de primeira e levar a dinheirama pra casa. Tudo parece fácil, porém como você deve ter imaginado, não é. Até agora ninguém conseguiu acertá-lo, mas passaram bem perto. Caramba, esse cara que conseguiu dar essa tacada bem próxima deve ter rezado pra todos os santos para a bola entrar. Mas não foi dessa vez. Então se você quer ficar rico, já te dei a ideia de como conseguir. Ah, e boa sorte. Quando estiver degustando sua batatinha chips e aparecer uma como essa, em formato de coração, não coma. Ou você perderá uma boa grana. Acontece que por incrível que pareça existe um mercado só para comprar esse alimento com formas bizarras. Veja essa por exemplo, que foi colocada à venda no ebay por... Calma, deixa eu ver se é isso mesmo. Caramba, mil dólares, uns 3.700 reais, por uma unidade de batatinha. É por isso que os ETs ainda não vieram falar com a gente. Eu sei, eu sei, parece bizarro, mas tem gente pra tudo. O preço desse item de colecionador pode variar de 200 a 600 dólares. Porém, dependendo da marca e formato do coração, esse valor pode ficar bem mais alto. Pois é, eu aposto que agora em vez de pegar e enfiar tudo na boca, você vai olhar uma por uma pra ver se é a premiada. Bom, pelo menos eu farei isso. Valéria Lukenov é uma ucraniana que ficou mundialmente conhecida por Barbie humana. Bom, veja as fotos antigas dela. É óbvio por qual motivo ela recebeu esse apelido, né? Valéria usava maquiagem tão forte que seu rosto perdia o aspecto humano e a deixava mais parecida com uma boneca. Além disso, ela seguiu uma estrita rotina de exercícios e uma dieta rigorosa. Também fez várias cirurgias pláticas. Tudo isso para ficar o mais parecida possível com a famosa boneca. Porém, com o passar dos anos, Valéria parece ter cansado dessa vida. Afinal de contas, ninguém consegue fingir ser outra pessoa 24 horas por dia. E isso estava trazendo até mesmo prejuízo à sua saúde. Hoje, ela posta fotos no Instagram sem maquiagem e mostra sua aparência muito mais saudável. Além de aparentar estar um pouco mais encorpada, diferente da boneca da Mattel. Você sabia que existem formigas enfermeiras e que, além de tudo, ainda aplicam anestésicos e também antibióticos nas suas amigas feridas? Esse é o caso das formigas Matabeli, uma raça natural da África que cuida das suas companheiras machucadas. Isso mesmo que você ouviu. Existem insetos que cuidam dos seus feridos. Durante as batalhas, formigas enfermeiras limpam os machucados e aplicam uma saliva antibiótica. Sem esse tratamento, 80% das formigas guerreiras vão para o Belaléo. Já com tratamento, apenas 10% padecem. Caramba, mano! Bem que os cientistas poderiam estudar esse remédio milagroso dessas formigas aí, né? Você sabia que os peixes se divertem? Pois é, pelo menos o desse vídeo é bem malandro e adora uma diversão. Veja como esse homem da Turquia segura e joga o peixe com delicadeza. E o que o nadador faz? Ele retorna para o homem para ser jogado novamente. É um brincalhão mesmo. É interessante observar como o escamado confia no homem a ponto de deixar ser pego e lançado várias vezes. Ah, e esse bicho é selvagem, geralmente bem dócil. Maluco? Eu só queria saber onde eu compro esse Pokémon. Você sabia que existe mãos para colocar nos dedos das mãos? Pois é, você deve estar perguntando para que serve, certo? Eu também, mas até agora não achei nenhuma resposta. Talvez seja só para zoar mesmo. Se você acha que isso é bizarro, espere para ver. Agora eles criaram mãos para os dedos das mãos dos teus dedos das mãos. Nossa, eu sei. A primeira vez que eu vi isso, buguei também. É, meu amiguinho, tem gente ganhando dinheiro com cada coisa. Esse invento é um sucesso de vendas. Quando levamos uma mordida de formiga, ficamos pé da vida. Porém, não podemos negar que eles são animais fascinantes. Veja essa balsa de formigas de fogo filmada nos Estados Unidos. É incrível observar a engenharia social desses animais. Eles se seguram entre si para sobreviver a inundações até encontrar um lugar seco. Segundo biólogos, 25% das formigas vão para o Beleléu para salvar o resto do formigueiro. Uau! Isso que é amigo de verdade. E aí, maníacos? Qual desses fatos, mano? Você mais gostou, mais te surpreendeu? Deixa aí nos comentários. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os dois últimos vídeos lançados pela Manac X. É isso. Até o próximo vídeo.